Uma live onde nós falaremos sobre sete frutas que devem ser consumidas por diabéticos, frutas incríveis para diabéticos, e sete frutas que devem ser evitadas, que não são tão boas assim para pessoas com este problema de saúde. E aí, será que diabético pode ou não comer fruta? Ter diabetes, pessoal, exige um gerenciamento cuidadoso daquilo que você come, da sua dieta e também do seu estilo de vida. Então é importante você medir com certa frequência os seus níveis de glicemia e é fundamental controlar o consumo de carboidratos e optar por carboidratos e alimentos que não trarão grandes consequências para o seu diabetes. Então essas frutas boas para diabéticos, elas têm algumas características em comum, como por exemplo, uma baixa carga glicêmica e também um baixo índice glicêmico, que eu já vou te explicar daqui a pouquinho o que significa cada um desses termos. Antes de mais nada, já vá escrevendo aí nos comentários e no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, capital aqui do meu estado. E você, onde você está? Está no Nordeste? Está no Sul? No Centro-Oeste? Está na França? Nos Estados Unidos? Na Austrália? No Japão? Na África? Escreva no chat, escreva nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora e também me conte se você tem ou não diabetes. Então escreve aí porque eu quero te conhecer melhor. E retornando aqui, como eu ia dizendo, pessoal, As frutas mais adequadas para diabéticos costumam ser frutas com baixo índice glicêmico e 2, com baixa carga glicêmica. O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com a qual os níveis de açúcar sobem após o consumo de um carboidrato, após o consumo de um alimento. E a carga glicêmica é a estimativa de quanto o alimento vai aumentar os níveis de glicose após ser consumido. Então é quanto o carboidrato tem no alimento e quanto cada grama desse carboidrato vai elevar os níveis de glicose. Ok, pessoal? Então o índice glicêmico é a velocidade com que os níveis de açúcar no sangue são alterados após o consumo daquele alimento e a carga glicêmica é o potencial de alteração dos níveis de glicemia após o consumo daquele alimento. Então o índice é a velocidade e a carga é a potência, o potencial. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre as frutas boas para os diabéticos frutas que eles podem consumir sem muito medo obviamente sempre com moderação, como tudo na vida e depois eu vou falar sobre as frutas que devem ser evitadas, combinado? Então ó, deixa o seu like aí pra você ajudar outra pessoa a também descobrir quais são as melhores e as piores frutas para os diabéticos. Então pessoal, a sétima fruta incrível para o diabético frutas boas para o diabético é o morango. Por quê? Ele tem poucas calorias, poucos carboidratos é rico em fibras e as fibras vão ajudar a tornar a absorção dos açúcares dos carboidratos mais lenta e isso ajuda a prevenir os picos de açúcar no sangue depois que a pessoa consome o alimento ou seja, o morango tem uma baixa carga glicêmica e um baixo índice glicêmico e é rico em vitamina C e a vitamina C pode ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico a sua circulação é fundamental também para a produção de colágeno no seu corpo que é utilizado na pele, na estrutura dos vasos sanguíneos e o morango também tem antocianinas que são substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes e que também possuem propriedades vasodilatadoras que podem ajudar principalmente aquelas pessoas com problema de pressão a sexta fruta que os diabéticos podem consumir que eles devem consumir é a maçã aquele velho ditado que o pessoal dos países de língua inglesa fala o que é ou seja, uma maçã ao dia deixa o médico distante porque isso indica que o consumo regular de maçãs faz com que você tenha uma vida mais saudável dessa forma não precisando de médico e a maçã é uma grande fonte de pectina que é uma fibra que ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis a maçã também é rica em quercetina que é uma substância anti-inflamatória, antioxidante com propriedades antimicrobianas e também tem flavonoides que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina o que que é a sensibilidade à insulina as suas células elas respondem ao estímulo da insulina aumentando a captação do açúcar que está correndo no seu sangue então a insulina, uma das funções dela é chegar na célula e falar toque, toque, toque dona célula, minha amiga a senhora, por favor, por obsequio por gentileza poderia retirar o açúcar do sangue porque estamos com níveis muito altos você pode me fazer um favor? E aí, se a célula estiver sensível à insulina ela vai falar claro, insulina, vou seguir a sua recomendação vou começar a tirar o açúcar do sangue e aí, os seus níveis de açúcar vão normalizar agora, se você está resistente à insulina a insulina vai chegar lá toque, toque, toque vai bater na portinha da célula vai pedir para a célula retirar o açúcar do sangue e a célula resistente vai dizer não vou tirar a insulina pode trazer reforço, pode mandar mais insulina para você ver se você consegue mas com esse tantinho de insulina eu não vou tirar o açúcar eu vou deixar ele aí correndo solto no sangue e aí gera a hiperglicemia que é uma das características do pré-diabetes e também do diabetes então a maçã, ela é interessante por isso nossa quinta fruta é o abacate por quê? ele é fonte de fibras fonte de gorduras boas como ômega 3 de vitaminas de minerais e o abacate ele é interessante porque ele tem um baixo teor de carboidratos ele tem pouco carboidrato tem pouco açúcar e isso faz com que o impacto que ele causa nos níveis de açúcar no sangue também seja pequeno então por ter fibras ele ajuda na digestão faz com que você fique mais saciado com que você não tenha um apetite tão voraz assim ele também pode ajudar a controlar o colesterol e da mesma forma assim como a maçã também pode melhorar a resistência à insulina nossa quarta fruta essa aqui eu adoro também são as cerejas que assim como o morango tem poucas calorias poucos carboidratos muitos antioxidantes vitaminas minerais fibras e aquelas antocianinas que tem propriedades vasodilatadoras anti-inflamatórias e também antioxidantes essas antocianinas são justamente as substâncias responsáveis pela cor vermelha do morango da cereja e das outras frutas vermelhas também terceira fruta que o diabético pode consumir é a laranja mas eu não estou falando do suco de laranja eu estou falando da laranja inteira incluindo o bagaço que é rico em fibras e que vão ajudar a reduzir a velocidade com que os carboidratos são absorvidos impedindo dessa forma um aumento muito rápido dos seus níveis de glicemia o que é bastante prejudicial para o diabético e também para o pré-diabético a laranja também é rica em vitamina C que tem todos aqueles benefícios que a gente falou para o seu sistema imunológico cardiovascular para a produção de colágeno do seu corpo para a saúde dos seus olhos e também é rica em esperidina que é uma substância muito boa para quem tem problemas de má circulação nossa segunda fruta é a pera assim como a maçã é rica em pequetina poucas calorias e o ideal é sempre consumir com a casca porque pessoal o que acontece se você tira a casca da maçã o que acontece se você tira a casca o carioca fala caísca caísca quando você tira a casca da maçã quando você tira a casca da pera o que acontece com a polpa da fruta ela acaba oxidando porque é justamente na casca onde estão concentrados os antioxidantes dessas frutas por isso o ideal é consumir com a casca a pera também é rica em potássio que é fundamental para a saúde cardiovascular para o controle da pressão arterial e também rica em vitamina C que a gente já falou aqui dos benefícios dessa substância e a nossa primeira fruta pessoal boa para diabéticos é a goiaba que também tem um baixo índice glicêmico baixa carga glicêmica baixo teor de carboidratos e é rica em licopeno que é um antioxidante muito bom principalmente para a prevenção do câncer de próstata rica em vitamina C potássio e fibras então pessoal essas são as sete frutas que os diabéticos devem consumir obviamente sempre com moderação repetindo goiaba pera laranja cereja abacate maçã e morango existem outras frutas também mas eu separei essas sete para você não ficar muito sobrecarregado com o conteúdo e agora nós vamos falar das frutas que devem ser evitadas pelos diabéticos e aí o motivo pelo qual as frutas são indicadas que é alto índice glicêmico e alta carga glicêmica então todas essas frutas que eu falar aqui elas não são tão boas assim para o diabético por conta desses motivos então pessoal já vai deixando sua curtida se você ainda não curtiu deixa o like no vídeo deixa o seu joinha porque o seu joinha vai ajudar uma pessoa diabética ou uma pessoa pré-diabética a descobrir quais são as frutas que ela pode consumir que ela deve consumir e quais são as frutas que ela deve evitar então a sétima fruta que o diabético deve evitar é a manga tem muito açúcar na manga a sexta fruta é a banana principalmente a banana que esteja muito madura porque ela tem uma grande concentração de carboidratos quinta fruta é a uva porque a uva é fácil de comer tem muitos carboidratos tem um alto índice glicêmico tem uma alta carga glicêmica então a uva tem que tomar cuidado também quem é diabético da mesma forma com as frutas secas como a uva passa o damasco o figo essas frutas concentram muitos carboidratos e também aumentam o risco de consumir muitas então se você parar para pensar uma uva passa é igual a uma uva dificilmente você come 50 uvas em natura mas 50 uvas passas vai que nem faca na manteiga faca quente na manteiga rapidinho você consome 50 uvas passas terceira fruta que deve ser evitada é o abacaxi a segunda é a carambola não muito por conta do índice da carga glicêmicos mas sim por ela ter uma substância que é tóxica para os rins a caramboxina e essa substância ela pode ser ainda mais prejudicial para diabéticos já que diabéticos costumam ter algum nível de comprometimento da função renal então por esse motivo a carambola também deve ser evitada por essas pessoas assim como a primeira fruta que na verdade não é uma fruta mas sim uma forma de consumi-las que é o suco de fruta então o diabético ele deve evitar o suco de fruta o suco de laranja o suco de uva qualquer que seja o suco mesmo que seja o suco natural da fruta o suco acaba concentrando os açúcares retirando as fibras e se for suco de caixinha ainda pior porque tem além de tirar a fibra além de concentrar o açúcar ainda tem açúcar adicionado então além do açúcar naturalmente contido na fruta ainda tem o açúcar que eles adicionam a mais para deixar ainda mais doce o suco então pessoal prefira sempre a fruta in natura evite suco evite fruta enlatada geleia tudo isso não é tão adequado assim para o paciente que tem diabetes ok? olha se você quiser saber como controlar o seu diabetes de uma forma mais natural sem precisar de remédio sem precisar de exame sem precisar de médico eu recomendo que você leia o meu livro o código da longevidade sem hábitos para passar dos 100 anos porque lá tem estratégias cientificamente comprovadas de como reduzir os níveis do açúcar no sangue sem exigência de medicamentos tá bom? então olha se você quiser aprender a controlar as suas doenças de forma natural e a se prevenir de vários problemas de saúde como infarto derrame câncer pressão alta obesidade clica agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade um livro de minha autoria que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar a versão digital custa apenas R$25,90 e você ainda tem uma garantia incondicional de satisfação que o que significa? que se você não gostar do livro se você ler o livro e não gostar basta você enviar uma mensagem que será feito o reembolso integral do valor que você pagou pelo livro então o risco é todo meu você não tem risco nenhum você só precisa clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários preencher os seus dados é uma plataforma segura pode ficar tranquilo fazer o pagamento e o livro chegará na sua caixa de e-mail e aí após isso você vai ler o livro colocar em prática o que está escrito e iniciar a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor clica agora mesmo primeiro link na descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade e vamos aqui para o nosso querido e amado chat sagrado de todos os dias vamos ver quem está aqui com a gente hoje nesta quinta-feira dia 18 de janeiro hoje é aniversário do meu avô Pedro pai da minha mãe que está completando 87 anos e também da minha tia Cássia que está completando 70 anos ela é irmã da minha avó minha tia avó então um beijo aí para meu avô Pedro e minha tia Cássia pelo aniversário de vocês hoje não sei se eles estão me assistindo mas caso estejam fica aí o meu abraço e mais tarde estaremos juntos para comemorar vamos ver aqui quem está em nosso chat abrindo um abraço para Cleudete Ferreira de Aracatuba sempre com a gente aqui para Eunice Maria de Campo Formoso na Bahia também sempre com a gente para o meu amigo Felipe Alves que já compartilhou esse vídeo que já compartilhou saúde que já compartilhou a dose de amor dele por dia então pessoal compartilhe esse vídeo compartilhe saúde compartilhe amor não compartilhe fofoca não fique perdendo seu tempo com coisa inútil não fique falando mal da vida dos famosos não compartilhe saúde compartilhe amor compartilhe esse vídeo um abraço para Vilma Lemes de Andrade de Corguinho Mato Grosso do Sul para Márcia Maria para Cislândia Santos para Sueli Camargo para Guia Teodoro do Nordeste para Maria Graças de Portugal para Eleni Gomes para Ana Rotinas para Solange Nascimento Santiago para Ana Maria Correira da Silva de Jaboatão dos Guararapes Pernambuco um abraço também para Isabel Inácia de São Paulo para Marli Alves para Idalina Pessoto de Paysandu Paraná para Deise Maria Barro lá do Piauí que está sempre com a gente aqui também um abraço para Eliane Dias de Duque de Caxias em Gramacho aí pessoal dá uma nota para esse vídeo também o que você achou de 0 a 10 o que você achou desse vídeo você gostou ou você não gostou você gostou de saber quais são as melhores e as piores frutas para os diabéticos dá uma nota aí de 0 a 10 o seu feedback a sua opinião é importante para a gente continuar sempre em busca de melhorar o nosso conteúdo aqui então a sua nota a sua opinião é fundamental aqui para o nosso canal então deixa aí uma nota de 0 a 10 que eu quero ver o que você está achando do nosso conteúdo um abraço para Marta dos Santos de São Vicente e São Paulo para Valdete Evangelista dos Santos para Carlos Santos para Jasmira Maria para Maria Luisa da Silva Teixeira para o Francisco Grondona lá da Argentina Olá, Dr. Buen Programa um abraço um abraço a todos de Argentina um abraço para Maria de Lourdes Lima de São Paulo para Maria das Dores de Jesus para o Antônio Luciano da Ponte Albuquerque de Fortaleza no Ceará um abraço para Adriane Pereira como comer o abacate sem açúcar Adriane muito simples você vai pegar o abacate e não vai colocar o açúcar o abacate ele não vem já com açúcar adicionado não quem coloca o açúcar é você que bota por cima ninguém coloca o açúcar dentro do abacate para você ele não vem com açúcar ninguém está colocando a arma na sua cabeça falando coloque o açúcar no abacate agora ninguém está fazendo isso então para você não comer o abacate com açúcar basta você não colocar o açúcar olha que dica maravilhosa um abraço para Esteva Maria de Oliveira de Goiânia um abraço para Lúcia Figueira para Mônica Aquino falando aqui Adriane você pode consumir o abacate na receita de guacamole você procura na internet e acha exatamente excelente dica aqui da Mônica o guacamole é uma delícia e é muito fácil de fazer é só pegar o abacate picar meia cebola ou um tomate dois dentes de alho um pouquinho de sal um pouco de pinta do reino mistura tudo um suquinho de limão para finalizar meio limão e pronto está pronto seu guacamole pode se deliciar um abraço para Maria da Glória Silva Bernardino para Enedina Mendes de Souza para também calma aí a Rejane Maria Dr. João eu tenho diabetes fiz cirurgia de miocárdio tenho ponte de safena aqui Rejane de Franca muito obrigado Rejane desejo a recuperação aí da senhora tenho certeza que fez a ponte de safena mas agora não vai precisar mais fazer nada mas tem que se cuidar um abraço para Diva Simeão para Ivonete Cruz que está fazendo aniversário hoje valeu Ivonete parabéns feliz aniversário pessoal a Ivonete Cruz está fazendo aniversário hoje então deixa um parabéns aí para ela manda uma mensagem para ela manda um comentário para ela que ela vai ler vai ficar feliz ou se ela não ler também vai enviar uma energia positiva para a Ivonete que está fazendo aniversário hoje um abraço para Sandra Santos para Ismael Ismael para Rosa Ferreira valeu Rosa obrigado um abraço para Sidraque Souza para a Valdete Evangelista dos Santos eu já mandei muito obrigado Valdete pela mensagem diretamente de Santa Cruz Rio de Janeiro um abraço para o Ângelo Alberto Urso ajude seu pai a desligar o aparelho o Coroa tem um pouco de dificuldade com a tecnologia já vai fazer já vai passar para os seus 64 anos ele não está muito ligado ele tem um pouco de dificuldade na tecnologia mas o que importa no final das contas é o conteúdo não é? então o conteúdo ele tem de sobra é um cara super inteligente super preparado então vamos relevar aí as dificuldades técnicas que ele vem tendo nas lives um abraço para a Vera Dias onde eu posso comprar na livraria qual seu telefone não sou muito de internet queria resposta gratidão Vera o livro não está disponível na livraria agora porque ele é um livro que só existe em versão digital então atualmente a única forma de adquirir o livro é clicando no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários preenchendo lá todas as informações e aguardar aí se for boleto dois dias se for no cartão ou no pix na mesma hora que o livro vai chegar por e-mail em arquivo tá bom? um abraço para Lúcia Figueiredo de Campo Mourão um abraço para o Carlos Eugênio Balsemão para a Madalena Inácio pessoal é isso hein muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pelo seu tempo essa live acabou mas a sua jornada rumo à saúde perfeita ainda não e por esse motivo você deve continuar aqui no canal e assistir esses dois vídeos que eu preparei especialmente para você esse aqui sobre uma bebida que ajuda a reduzir o açúcar do seu sangue e esse daqui sobre uma outra bebida que também pode ajudar a reduzir o açúcar no seu sangue então são duas bebidas que vão te ajudar com isso tá bom? um grande beijo para você e para sua família muito obrigado e amanhã estaremos de volta tchau 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 tchau